Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, mano, e nesse vídeo aqui vamos falar sobre o nosso queridíssimo Helcias, temos mais vazamentos aí, temos também aquele calvão de cria, né mano, tô brincando, isso é a mesma zoeira, mano, então vamos lá, temos aqui o calvão, né mano, os cara calvou o Enel, mano, os cara não tem piedade não, calvaram o Enel, até o Enel, nem ele escapou, calvaram ele aí, ó, deixaram ele com essa careca brilhando aí. Tem, os cara não perdoa não aí, Helgames, não perdoa, então é o seguinte, aqui temos o Enel calvão, eu acho que deve ser a forma dele normal, mas o cara tá calvo, né cara, acho que não acabaram de fazer o cabelo do bicho, mano, vai ficar calvo por enquanto. Então vamos lá, certo, esse daqui seria o Enel normal e esse o Enel texturizadão, mano, aí. De sempre, né mano, se caso, esse vídeo aqui, bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortilando o joinbag pra vocês aí, tá bom? É, por favor mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio e se você vai perder. Então, aí cara, como é que ele tá lindo, ele tá muito lindo, né? Tem algo pra descrever o quão lindo ele tá, mano? Tá muito lindo, mano. O cara que faz esse trabalho aí, faz muito bem feito, mano. É, ele não é qualquer um não, mano, é o melhor, mano. Caramba, hein. Olha, pra ser bem sincero, mano, ele é o melhor cara que eu já vi, mano, pra fazer esse tipo de textura, cara. É, esculpir e texturizar, mano. Fica muito, muito bonito, cara, o trabalho que ele faz. Fica realmente muito bonito, cara. Fica, fica muito, muito lindo, cara. Eu não sei como é que ele faz isso. Eu, na verdade, eu sei, né? Eu sei, só que dá pra muito trabalho, cara. Então, aí tem um Enel aí, mano, preparado pra próxima atualização. Próxima atualização, mano. É, pra sair no evento, né, mano? No evento, que evento, cara? Tô ficando louco. É, pra sair no... Quando o Realci ia sair, né? Eu não sei se vai realmente sair tudo isso daí. Porque é muita bolada pra sair de uma vez só. Realmente, mano, é muita, 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 muita coisa, cara. Pra sair de uma vez só, acho que... Aí alguém não vai aguentar se tá saindo daí tudo de uma vez só. E realmente, mano, se eles quiserem ficar muito tempo assim... É... Seria uma transformação do Enel, né? Eu não sei se a gente vai ficar assim também, né, cara? Mas... Acho que seria top, hein? Tem grande chance, mano. De a gente ficar igual a ele. Ficar... Calvão, cara. Brincadeira. Aí gente mais. E ficar calvão. Tem a forma dele normal e a forma dele calva, né? A forma calva aí. O calvão, pô. Que cria. Ficou de uma moda, né, mano? Ficar calvo. Até o cara quis também. Seria... Uma das frutas, né, mano? Mais uma... Mais um vazamento, né? E pelo jeito não teve também aquele... Um vídeo da Real Games também sobre os vazamentos aí. Não teve ainda não. Mas o Enel tá aí, cara. O Enel tá aí, cara. Firme e forte. E calvo. Meu Deus do céu. Cheio de palhaçada, mano. Então... Pra chegar nas próximas ações aí. Próximas ações. Pra chegar no Real Seas aí. Olha. Falar em textura, cara. O Real Seas tem a melhor textura. Falar em modelagem. O Real Seas tem a melhor modelagem. Mas também, né, cara? Ele possui... Ele é o mais novo jogo de One Piece, né, mano? Que, tipo... Que é de criadores de... Grande qualidade. E... Dos maiores, né, mano? Da Real Games ainda, né? Fazer o quê, né? Real Games é um titã, né, mano? Nem que falar, né? Falar o quê, cara? Dos caras desse daí. Nem que falar, mano. Muito bonito, mano. O trabalho que eles estão fazendo aí. Aí só falta scriptar. Fazer as cutscenes e tudo. Nossa, mano. Vai ser muito louco, cara. Mal posso esperar o Real Seas aí. Se os caras não fizerem paint win. Tá suave, cara. Tá suave, né? O Block Fury tá meio paint win. Mas também, né? Não vazou demais, né, cara? Você pode pegar por troca também essas gamepads. Então, é... Dá uma... Dá uma... Aminizada, né? Isso aminiza um pouco. Mas, cara, tá muito bonito, mano. Muito bonito, né? Só quero ver o Spock rodar. Brincadeira. Tô zoando. O Spock vai rodar, mano. Vai rodar que nem... PC de batata, mano. Quer ver o seguinte, mano? Ó. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ser. Na verdade, tem aqui como é que vai ser, né? Se liga, mano. Deixa eu ver se eu tô indo lá. Tô indo lá. Calma lá. Olha aqui. Se liga, se liga. RTX on. Sai da RTX on. RTX off. Tô zoando, mano. Olha aqui. RTX on. Off. É mais ou menos como vai ser, cara. Ele sem... Realmente nenhuma textura, cara. E ele com textura é realmente muito forte, cara. E modelagem também. Muito avançada, cara. Já tem os dois modelos aí pra vocês verem como é que vai ser com a RTX on e a RTX off, cara. Muito, muito top, cara. Tá ficando. Então... Muito obrigado a assistir o vídeo aqui. Que é deixar o link aqui no canal. E é isso, mano. Fala, valeu. E até a próxima.